Fica a mãozinha Beleza? Não faz? Sei que você está vendendo um bala aí, mas deixa eu falar para você Minha gasolina acabou do meu carro ali atrás Eu estou sem nada aqui para colocar gasolina Você pode me ajudar com alguma coisa? Não sei Caramba, vai me ajudar mesmo? Qual é o seu nome? Mateus Caramba, Mateus Você está todo dia aqui? Verdade, cara? Verdade, não Nossa, cara, você tem um bom coração, hein, mano? Né? Agora que você tirar um pouco, pode ajudar É, deixa eu falar para você, a gente pode ir lá conversar? Pode? Beleza, então Aí, menor, disseram um vídeo, pai Aí sim, mano Você é humilde, hein, pai? Beleza? O moleque, na hora, não pensou nada Sacou o dinheiro e me deu, mano Parabéns, mano, pela sua atitude Muito top, ó Seguinte, esse dinheiro aqui é seu, ó Moeda Dinheiro, esse dinheiro é seu Beleza? Parabéns pela sua atitude, beleza? É isso aí, Mateus Prazer Sozinho Legal a sua atitude, hein, cara O que você pensou na hora, assim, de ajudar? Olha só, ele está precisando, né? Eu não fiz uma ideia Vai ajudar Um batido Desculpa o lugar do próximo Está precisando Tipo, eu não estou apresentando Desculpa o lugar do próximo Você sempre ajuda as pessoas? Legal, hein? A galera que está assistindo Pra vocês verem Doze anos de idade Já pensando em ajudar o próximo Já pensando no trabalho Um trabalho digno Você trabalha, aí você pega o dinheirinho Você faz o quê? Com a minha mãe Com a minha família Com a minha casa Daí eu vou Com a minha mãe Com a minha parte É Você ajuda a sua mãe No quê? Você compra o quê? Tipo, costura Só as coisas Costura? Legal, pô Parabéns, viu? Pela sua atitude aí Continua assim Sendo esse menino exemplo Que você é E você vai conseguir Conquistar tudo o que você almeja Qual que é o seu sonho? Ah Mudar a gente mesmo Para a nossa função melhor Estudando Legal, pô Parabéns pela sua atitude aí Continua sendo menino assim Obrigado Você estuda também? Estuda Estuda? Legal Está estudando Está correndo atrás Do seu dinheirinho Parabéns Que Deus te abençoe Você ajudou Nosso amigo Elias aí E a gente também Vai te ajudar Tá bom? Deixar aí 100 reais com você Entendeu? Um abraço aí Parabéns Que você continue Sendo esse menino exemplo Sempre trabalhando Sempre ajudando o próximo Pensando na sua família Por mais pessoas igual você Muitas crianças, né? Desde pouca idade Já se envolve com coisa errada Que nem eu Se envolvi com coisa errada Só tive perca Mas graças a Deus Ele me ajudou Também tive força Para encarar E conseguir sair De todas essas coisas ruins Então é isso aí, pô Você sirva de exemplo aí Para as crianças As crianças que estão assistindo Faça o bem Ajude o próximo Trabalhe Estude Desde cedo, velho Porque assim Deus vai te abençoar Deus vai te recompensar Você vai conseguir ajudar Sua família Você vai ter um futuro bonito Pela frente E Deus Vai abençoar E vai dar tudo certo Então fique com esse lindo vídeo Se inscreva no nosso canal Que é muito importante Para a gente continuar Desse projeto Abençoando pessoas Batalhadoras Que nem essa criança Que está na luta Também tem a nossa rifa No Instagram Segue a gente Elias.vlog Dinho da Hornet O nosso Instagram Segue a gente Que é muito importante Lá você vai acompanhar Os stories também Beleza? E fique todo mundo com Deus aí Um grande abraço